A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11-3892-3197 Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz Eu sou a Priscila Dias, terapeuta holística, alquimista, floral Estamos aqui nesse espaço da Rádio Transcendental, todas as quartas-feiras, às 21 horas E é um momento que eu sempre trago reflexões, eu sempre trago um esclarecimento Conhecimentos que eu venho estudando, venho adquirindo, tanto na minha prática terapêutica Como os conhecimentos mais profundos da antiga alquimia, digamos assim Para traduzir esse conhecimento antigo para o nosso bem-estar pessoal, para o nosso momento presente Então esse é o meu propósito aqui para a gente falar da nossa alquimia interior Da nossa autotransformação, nosso bem-estar mental, emocional, energético, espiritual Então é com esse propósito que eu produzo essa troca Eu produzo esse conhecimento, esse conteúdo com muito carinho Para que essas informações de alguma forma, gente, possam tocar a sua essência Falar com o seu eu mais profundo Trazer algum esclarecimento para esse momento presente Trazendo uma luz, trazendo uma elevação Buscando sempre a elevação da nossa consciência Então nós realmente estamos passando por grandes transformações do planeta Então precisamos de toda ajuda possível Todo esclarecimento será necessário para que a gente tome consciência De que precisamos modificar o nosso padrão vibratório Modificar a nossa essência interior De alguma forma para que o nosso planeta continue O seu processo de crescimento, de expansão, de superação, né gente De todas as tristezas, todas as dores Todas as angústias que a gente ainda vive, infelizmente Todas as tristezas que a gente ainda vivencia no nosso planeta Mas todo esclarecimento, todo conhecimento É válido nessa jornada E a gente tem que começar por onde? Começar por nós mesmos, né? Pelo nosso autoconhecimento Então por isso que aqui no programa Momento Luz A gente sempre traz uma reflexão do dia Para a gente fazer uma reflexão para a nossa semana Para o momento que você está ouvindo esse programa Pode ser aquele momento que você está precisando ouvir essa mensagem E a gente também traz o floral do dia Que é um floral alquímico Que são florais que falam profundamente com o nosso inconsciente Trazem reflexões para o nosso inconsciente Para mudar o padrão vibratório do nosso inconsciente Mudando assim os nossos pensamentos A nossa prática, o nosso dia a dia Então só quando a gente muda o nosso inconsciente Muda a nossa vibração mental A forma como a gente pensa É que a gente consegue mudar as nossas atitudes E hoje a gente vai falar um pouquinho Numa visão bem resumida Porque esse assunto é muito longo, gente Mas vamos falar aqui alguns pontos importantes Do que você precisa observar Em relação ao desequilíbrio dos nossos chakras Ou centros de força Então é mais um conhecimento Que eu compartilho aqui para o nosso autoconhecimento E eu vou falar basicamente dos sete chakras principais Quando falamos de chakras Ou centros de força Ou campos de energia É bom lembrar que a gente não está mais falando De esoterismo De misticismo De somente algumas religiões Que consideram os chakras Não Esse conceito já foi Quebrado Já foi ampliado Então quando a gente fala de centros de força Centros, campos energéticos A gente já está indo para um campo Da medicina vibracional A gente já está indo para um campo Da medicina integrativa Ou complementar Então esse é o trabalho O meu campo de atuação É justamente na saúde energética É uma terapia complementar realmente Não uma substituição Então não é uma terapia alternativa Como se falava antigamente Então a gente trabalha no campo Das terapias complementares Então enquanto a medicina tradicional Vai trabalhar no corpo físico A medicina vibracional Ou a medicina integrativa Ou complementar Vai trabalhar no nosso campo energético No nosso campo mais sutil Naquela força que anima a gente Aquele movimento que a gente sente Aquela vontade Os nossos sentimentos As nossas atitudes Ou seja A parte mais sutil Do ser humano É aí Que a terapia alquímica Que é a minha linha de trabalho As ferramentas terapêuticas Que eu atuo Elas vão agir diretamente No campo mais sutil Que seria o nosso campo Do inconsciente Da nossa energia mais profunda Então gente Todas as terapias que eu utilizo Vão trabalhar Aflorando o que a gente tem de melhor Transformando em ouro Ou transformando em luz Ou trazendo esclarecimentos Para aqueles pontos Que a gente tem alguma dúvida Ou para aqueles pontos Que a gente enxerga como negativo Os nossos defeitos Os nossos vícios Vícios comportamentais Vícios de personalidade Ou inclusive os vícios mesmo Então é uma terapia que Através dos florais alquímicos Consegue acessar esse inconsciente Mais profundo E trazer à tona Esclarecimentos O propósito é trazer esclarecimentos Então quando a gente fala de chakras Os sete chakras principais Para o nosso autoconhecimento Nosso equilíbrio Nós vamos estar falando justamente De como tratar Ou fortalecer Cada centro de força desse Para você ter mais bem-estar Para você ter mais equilíbrio Então os chakras Nada mais é do que Centros de absorção E administração de energia Os chakras Eles compõem O nosso corpo energético Então nós temos O nosso corpo físico E temos também O nosso corpo energético Então a gente precisa Desse corpo energético Ou duplo etérico Ou corpo etérico Ou corpo espiritual Enfim Tem várias nomenclaturas O importante é a gente entender Como isso funciona Para a gente ter Mais autoconhecimento Não é mesmo? Então o corpo espiritual Ou corpo energético Trabalha nesses campos Mais sutis Então o que acontece? Quando a gente tem Um sentimento Automaticamente O nosso corpo energético Absorve Através dos chakras Então os chakras É como se fosse Um canal de comunicação Entre a nossa memória E o nosso corpo físico Então na hora que a gente Sente um medo Desde o momento Que a gente nasce A gente vai vivendo Experiências E a gente vai acumulando Aquela informação Do medo Na memória Então quando a gente Sente um medo Ao longo da vida Essa sensação Ela vai se armazenar Em algum lugar Ela vai se armazenar Em algum campo Dessa memória áurica Que é desse campo Desse corpo energético E aí a gente começa A somatizar Então os chakras De acordo com as linhas Terapêuticas Que eu trabalho Eles atuam Diretamente Nessa memória Ou nessa aura humana A nossa aura Ela vibra Em todo o corpo Dos pés até a cabeça E se a gente for separar Ela vai estar ali Separada Em sete pontos principais Ou sete campos Que está muito relacionado Às cores do arco-íris Então é aquele espectro Então cada um desses pontos Vai ter uma relação direta Com as nossas emoções Os nossos sentimentos Os nossos pensamentos As nossas atitudes O nosso equilíbrio Psíquico e energético Então os chakras Eles são considerados Órgãos energéticos Então se a gente pensar No corpo físico Nós temos os nossos Órgãos físicos Se a gente pensar No corpo energético Temos os órgãos energéticos Que seriam os chakras Então esses órgãos Também precisa De nutrição Precisa de fortalecimento Precisa de equilíbrio E aí é que entra A saúde energética Os chakras Que são órgãos energéticos Eles são responsáveis Por fazer essa troca De informação Tudo que a gente pensa Tudo que a gente sente Vai para esse chakra E na hora que a gente Sente um medo Ou quando a gente Sente uma alegria Essa memória volta Para o nosso corpo físico Então eles são responsáveis Por guardar E armazenar Todas as informações Do nosso cotidiano Gente, tudo Tudo que a gente escuta Vê, ouve Tudo vai sendo armazenado Nesses centros de força Tá? Então imagina Quando esse órgão Está sobrecarregado É igual quando o fígado Está no seu grau máximo De gordura O nosso campo energético Também sente isso E é isso que eu vou falar Um pouquinho aqui para vocês Para a gente identificar Quando que o nosso chakra Está sobrecarregado Tá? Então vou começar falando Pelo chakra básico Que é esse chakra Da base da coluna Então o chakra básico Ele fica localizado Nessa região do períneo Né? E está relacionado muito Aos elementos Terra e fogo Então Todas as terapias Ligadas à alquimia A gente trabalha muito Os quatro elementos Da natureza Equilibrando esses quatro elementos Dentro da nossa personalidade Dentro do nosso campo físico Então é um chakra Gente Que está muito ligado Ao mundo físico A sexualidade A raiva A irritabilidade A agressividade A agressividade A os nossos medos A nossa coragem A nossa vitalidade A nossa segurança Ele vibra na cor vermelha Tá? Então qualquer desequilíbrio Nesse chakra Se você identificar Insegurança Quando você está com insegurança pessoal Sentindo muita raiva Quando você está muito tenso Muito agressivo Com tendência à violência Apego material em excesso Ou então prisão de ventre Gente Você já pode observar Que esses sintomas Você está somatizando No seu chakra básico Então A longo prazo Esses desequilíbrios Emocionais Vai gerar o que? Vai gerar uma somatização E vai acabar Manifestando uma doença Então é igual Como eu falei É igual quando está Acumulando a gordura No fígado Uma hora o fígado Não aguenta A mesma coisa É os chakras São os chakras Tá? Então o chakra O segundo chakra Vamos lá Para o chakra Esplênico Ou sacro Então o chakra esplênico Fica localizado Bem nessa região Do baixo ventre Entre o umbigo E o osso público Está relacionado Bastante aos elementos Água e ar Também tem bastante Relação com a sensualidade Com a criatividade Com a procriação Trabalha bastante As nossas A questão do nosso Contentamento A nossa saciedade Os nossos desejos Paixões É um chakra Bastante significativo Também Principalmente Para as mulheres Porque tem relação Com o nosso processo Criativo A nossa reprodução O equilíbrio feminino Esse chakra A gente já vibra Na cor laranja E aí o desequilíbrio Dele vai estar Relacionado ao que? A ciúmes Impotência Falta de autovalorização Autoestima baixa Muita intolerância Problemas com a frigidez Problemas sexuais Infecções generalizadas Nessa região Como candidias Infecção urinária Problemas Em todo o aparelho Reprodutor Tanto masculino Quanto feminino Problemas em geral Nessa região Então se você está sentindo Algum desses sintomas Observe Procure ajuda Porque você já está Num grau de somatização E de enfraquecimento Da sua imunidade Energética Gente Então a gente tem A imunidade física E a imunidade energética Então quando a gente Está com a imunidade Energética baixa A gente começa A sentir esses sintomas Quando você está Com irritabilidade Autoestima baixa Infecções em geral Isso já é um sintoma De que você precisa Fortalecer O seu campo energético Fortalecer A sua saúde energética A gente precisa Da nutrição Do corpo físico Mas também Da nutrição Do corpo energético É isso que eu queria Que eu estou aqui Para explicar E passar isso Para vocês hoje Então observe Acompanhe Escute O seu corpo Vamos para o terceiro chacra O chacra Plexo solar Ou na região Umbilical O chacra Umbilical Está bem na região Do estômago E ele está relacionado E ele está relacionado Ao elemento fogo E terra Então tem muita relação Gente Com o nosso autocontrole Com a questão Da autoridade Com a questão Da nossa energia Sabe O nosso ânimo Tem muito a ver também Com o nosso humor Então quando a gente está Com bom humor Mal humor Questão da ansiedade Somatiza totalmente Nessa região Também do umbigo Questão de nervosismos Frustrações Expectativas E sintomas físicos Relacionados a gastrite Úlcera Esse chacra Aqui ele já vibra Na cor amarela E o desequilíbrio Desse chacra Ele traz o que? Traz medos Sensação de medo Raiva Ansiedade Quando você está sentindo Ódio Você acaba sentindo Muito ódio Constantemente Observe problemas Digestivos Azia Má digestão Intolerância Algum alimento Dificuldade de relaxamento Você não consegue Se distrair Muito nervosismo Algum tipo de compulsão Alimentar Vontade de comer doce Ou vontade de comer Comidas fora do horário Por exemplo Uma alimentação noturna Inquietação Tudo isso gente É um desequilíbrio Que demonstra um desequilíbrio Na região do chacra Plexo solar Ou chacra umbilical Então a longo prazo A mesma coisa A longo prazo Vai acabar somatizando o que? Uma doença física Se a gente não trata Os sintomas emocionais Já preventivamente Esses sintomas emocionais Acabam evoluindo Pra uma doença física Tá? Essa é a grande questão Da gente tratar Então A medicina vibracional Ou a medicina energética Ou complementar Ou integrativa Qualquer nome Que a pessoa escolha Ela é uma medicina Ela é uma medicina Realmente preventiva É uma medicina Que trabalha A prevenção E o fortalecimento Emocional Tá? E aí No próximo bloco A gente vai falar um pouco mais Dos demais chacras Mas eu queria compartilhar Com vocês Como fazer Pra harmonizar Né? Esses desequilíbrios Que eu já falei até aqui Então existem Várias formas Da gente buscar Esse equilíbrio Diariamente Através da nossa alimentação Dos nossos cuidados pessoais Do sono Só que o que que acontece Gente Muitas vezes Não é suficiente Então aquela rotina Que você tem De fazer uma Uma alimentação Buscar uma alimentação melhor Buscar uma atividade física Buscar um sono Não é suficiente Pra repor Todas as energias Que você desgastou Ou todas as emoções Que você sentiu Ao longo do dia Não é suficiente Pra filtrar Digamos assim É igual o rim O rim ele vai filtrando Os nossos Os nossos chacras Eles também filtram As informações Então Às vezes não é suficiente E aí tudo que a gente sentiu Tudo que a gente Absorveu Vai ficando ali Armazenado Até que uma hora A gente acaba somatizando Então existem várias formas Várias técnicas Eu trabalho com algumas técnicas Florais alquímicos Realinhamento energético Meditações terapêuticas Enfim Eu passo uma série De orientações Durante a consulta E analisando também O que? O mapa natal Porque Dentro do mapa natal Cada casa Tem uma relação Com o nosso chakra Então pra cada pessoa O chakra Ele vai ter Uma informação Diferente Dependendo do planeta Dependendo do Da casa Dependendo do signo Que está Interferindo Dentro do seu inconsciente Você vai acabar Somatizando Essas questões De uma forma Diferente também E na terapia alquímica O processo terapêutico Mais completo Que eu trabalho Pra harmonização De todos os chakras Em cima do floral De hoje Eu gosto de fazer Esse momento floral Porque pode ser Uma reflexão Que vai encaixar Certinho com o momento Que você está vivendo E aí eu queria te falar Que toda essa reflexão Que o floral Traz pra gente Existe uma forma De ser tratado Existe um caminho Não é uma coisa A gente não precisa Ficar sofrendo Pra sempre Eternamente Graças a Deus As terapias complementares A medicina vibracional Está se ampliando A gente está encontrando Alternativas Cada vez Mais sofisticadas E mais disseminadas Então busque O seu equilíbrio Antes que você chegue No estágio Muito avançado Então busque A prevenção Da sua saúde energética Tá Então vamos Refletir o floral Dessa semana A gente vai falar Então do floral Alquímico Gervão Então essa flor Lembrando gente Que todo floral É da flor Não é da planta Então é da florzinha Então é a flor É quando a planta Está em gestação Então assim É a energia mais Mais potente Da planta É justamente A flor Então o gervão Ele ajuda a despertar A capacidade De descarregar As emoções fortes Evitando o acúmulo De raiva Justamente Então ele vai trabalhar Onde? No chakra básico Sentimentos depressivos Ele combate também Indicado para aqueles Que aparentemente São passivos Mas que internamente Tem vontade De gritar Então quantas vezes A gente não sente A vontade De gritar De O cansaço Emocional A sobrecarga Do dia a dia Sufoca Os nossos Emuctorios naturais Gente Sufoca O nosso Campo energético E aí Esse campo energético Sufocado Vai acabar Somatizando No nosso físico Invariavelmente Então como eu sempre digo Os forais alquímicos Eles são medicamentos Naturais Vivos É um medicamento Para trazer A nossa vitalidade Energética A nossa vitalidade É um fortalecimento Emocional É um fortalecimento Energético Então eles já eram Utilizados Sabiamente Pelos povos Mais antigos Desde o antigo Egito E agora Vêm Novos sistemas Trazendo esse conhecimento Antigo Então eu trabalho Especificamente Hoje Com um sistema Que tem mais Gente De 308 Essências De tratamento Não é um sistema Simples Não é um sistema Básico Não é um sistema Padrão É um sistema Que analisa A pessoa De uma forma Extremamente profunda E a gente prepara Fórmulas específicas E muito abrangentes Não são Fórmulas padrões Que você compra Na farmácia Então quando eu falo De floral Alquímico Eu não estou falando De qualquer floral Eu estou falando De um floral Específico Um floral Preparado De forma Personalizada Analisando O histórico De vida Da pessoa O mapa natal E uma série E uma série De questões Da personalidade Do inconsciente Da pessoa Então a gente trata Esses desequilíbrios Evitando As doenças Então quem quiser Saber mais informações Eu estou à disposição A gente vai encerrar Aqui o nosso primeiro bloco E eu queria deixar Esse recado Com essa Leitura Dos nossos chakras Observe Os sintomas Porque Os sintomas Psicosomáticos São sinais Importantes Para a gente entender O que está acontecendo Com o nosso interior Os florais alquímicos Eles vão Atuando Na prevenção Eles vão Fortalecendo O seu emocional Fortalecendo O seu mental Para que você consiga Ir fazendo a limpeza Também Limpeza Extremamente importante Então às vezes A gente sabe O que tem que fazer Mas a gente não consegue Acessar Inconscientemente A gente não consegue Realmente Ativar Essa energia Então às vezes A gente precisa De uma forcinha extra É igual tomar Uma vitamina C Para melhorar a gripe A gente às vezes Precisa de uma De um fortalecimento extra Na nossa energia Para a gente se fortalecer Interiormente Tá bom? Então quem quiser saber mais Tem o meu blog Prisciladites.blogspot.com Tem o meu whatsapp É o 011 979699214 É o 11 979699214 Tá bom? Muito obrigada Até aqui Até o próximo bloco Rádio Transcendental A mais holística das rádios A Rádio Transcendental Leva ao ar Toda quarta Às 21 horas Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grão da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 113892 3197 Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store ou da App Store de seu celular e procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale e ouça Transcendental em qualquer lugar Fique informado sobre a programação, participe de sorteios e promoções Transcendental, a rádio que vai onde você está A Rádio Transcendental continua apresentando Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grão da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 113892 3197 Olá pessoal, estamos de volta Eu sou a Priscila Dietz, terapeuta holística e alquimista, também floral Especializada em desenvolvimento humano, com várias técnicas terapêuticas também Trabalho com astrologia alquímica, florais alquímicos, astrológicos Bom, eu trabalho muito no campo da medicina vibracional, como a gente falou no primeiro bloco Como eu tenho falado aqui com vocês, eu trabalho no campo da saúde energética Então, esse assunto vai ser cada vez mais discutido, cada vez mais disseminado Então, a gente tem que estar olhando, não só para a nossa saúde física Mas também para a nossa saúde vibracional, a nossa saúde energética E o programa de hoje é para a gente fazer uma reflexão um pouco mais detalhada sobre esse tema Então, a gente está falando dos sete chakras No primeiro bloco eu falei dos três primeiros chakras O chakra básico, o chakra esplênico, o chakra umbilical Agora eu vou falar dos outros Então, vamos falar do chakra cardíaco Então, como identificar um desequilíbrio nesses chakras Então, se você não está começando a ouvir a gente agora Não ouviu o primeiro bloco A gente tem a reprise, que fica aqui na Rádio Transcendental E eu também posto todos os programas Eu posto no meu canal no YouTube Que é Priscila Ditts, terapeuta Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição também Então, vamos lá O chakra cardíaco O chakra cardíaco, gente, está localizado na região cardíaca Justamente, na altura do coração É responsável pelo funcionamento de todo o nosso sistema imunológico Além de ser responsável por todo o nosso campo emocional, sentimental Tem uma importância muito grande com o nosso sistema imunológico Lembrando, gente, que o sistema imunológico Não pense só no sistema imunológico físico Vamos começar a observar o nosso sistema imunológico emocional Ou nosso sistema imunológico energético Então, primeiro, quando a gente manifesta uma doença Por exemplo, uma gripe Primeiramente, a nossa imunidade energética caiu E aí, a gente manifesta aquela gripe Quando a gente manifesta uma infecção urinária A gente teve algum... Comece a observar isso em sua vida Quando você tem algum desgaste emocional Você vai lá e somatiza Uma herpes, por exemplo A herpes é muito comum Pode ser a herpes ocular, nos olhos Pode ser a herpes na boca, tradicionalmente Ou a herpes genital também Você passa por um período de estresse O que vai acontecer logo em seguida? Pode ser uns dias depois Pode ser até no mesmo dia Você automaticamente está com a sua imunidade energética baixa O seu padrão vibracional baixo Automaticamente você manifesta aquele sintoma Então, gente Antes da nossa imunidade física A gente tem que observar a nossa imunidade energética Que está muito ligada ao nosso campo emocional Ao nosso campo vibracional Então, quando a gente está falando de chakra hoje em dia Ou centro de força Quem não quiser usar a palavra chakra Porque é uma palavra de outra origem Você pode usar outra nomenclatura Centros de força Pontos de força Centros de energia Então, a gente Quando a gente fala dos nossos centros de força hoje em dia Não estamos mais falando de esoterismo, gente A gente está falando de saúde energética Não tem mais misticismo ligado a isso Tem o que? Observar e se autoconhecer mais profundamente É essa a importância de a gente estar aprofundando o conhecimento do nosso corpo energético Não é mais uma questão de religião Ah, essas religiões X e Y acreditam em chakras As religiões Y e B não acreditam Gente, não existe mais isso A partir de agora abriu Todos os véus estão sendo revelados graças a Deus E ao trabalho de toda a igrégora de luz que acompanha o nosso planeta Principalmente o nosso mestre maior Que é o nosso mestre Jesus Eu costumo falar muito Que é o grande mestre dos mestres O terapeuta dos terapeutas Então, assim Vamos observar os nossos centros de força Vamos observar, gente Os nossos temperamentos Que pode estar ligado aos quatro elementos Pode estar ligado aos quatro temperamentos Enfim Tem várias nomenclaturas para estudar a medicina vibracional Mas o importante é você entender Então eu tento trazer aqui a linguagem mais simples Mais simples, mais básica possível E se você ainda tiver alguma dúvida Eu estou absolutamente à disposição Então vamos lá Chakra cardíaco Está localizado na região cardíaca Na altura do coração E ele está relacionado muito aos elementos Veja bem Água e ar Que são elementos mais femininos Elemento frio Úmido Então está muito ligado a esses elementos Do nosso chakra cardíaco Então ele é o centro de força Ligado ao amor Ao afeto A solidariedade A abnegação A questão da harmonia Quando a gente está se sentindo em harmonia Está muito ligado a sentimentos de compaixão Ao mesmo tempo Está ligado a angústia Tristeza Melancolia Todos esses sentimentos Quando a gente sente Vai para essa região Tá, gente? Então assim Sintomas na região cardíaca Por exemplo Câncer de mama Ali É uma sequência De sofrimento Que foi Angústias Tristezas Melancolias Que foram Enfraquecendo Essa região Ao longo de muitos anos E aí acaba somatizando Uma doença gravíssima Como essa Tá Pontadas no coração Aperto no peito Palpitações Falta de ar Todos esses sintomas A gente precisa ser observado Porque ali Você já está somatizando Questões Emocionais Que precisam ser Purificadas Você precisa Purificar Você precisa Limpar O seu campo cardíaco Para que isso Não somatize Em doenças físicas Mais graves Tá ok? Então o chakra cardíaco Está muito ligado A cor verde E o desequilíbrio Desse chakra Traz o que? Instabilidade emocional Muito sentimentalismo Traz também problemas De circulação Por exemplo Varizes Esses problemas circulatórios Traz a questão De bloqueios emocionais Então a pessoa se fechar Para os relacionamentos Frieza Desilusões Tristezas Angústias Questão da própria depressão Quando a pessoa É uma pessoa Muito indiferente Muito fria Quando você está Se sentindo assim Isolado do mundo Uma vontade De se isolar Uma sensação De isolamento Um cansaço Um cansaço Emocional Tudo isso Gente Vai somatizando E sobrecarregando O nosso chakra cardíaco Tá bom? Então observe Esses sintomas E procure Terapias complementares Terapias integrativas Que trabalham Em complemento As terapias A medicina convencional Ou as terapias convencionais E eu costumo dizer Para as pessoas Que eu atendo A minha terapia Gente É uma terapia Alquímica Não substitui Nenhum outro tratamento É uma terapia Diferenciada Para a gente Trabalhar Questões do campo energético Tá? De uma forma Diferenciada e profunda Então quem conhece Quem já Já passa em atendimento Comigo Sabe que é algo Bem diferenciado Eu atendo médicos Por exemplo Eu atendo psicólogas Eu atendo Psiquiatras Eu tenho Um volume Muito grande De atendimentos E o público Mais diverso Por quê? Porque eu tô trabalhando A questão do inconsciente A questão Do campo energético A gente tá criando Um fortalecimento Emocional e energético Tá? Bom Chakra Laríndio Que é aqui Da região da garganta Então esse chakra Gente Tá muito relacionado Ao fogo E a terra É um chakra masculino Tá ligado muito A comunicação A vocação A nossa expressão Tem muita relação Com o nosso conhecimento Questão de honestidade Também Tá? Lealdade Depressão Também afeta esse chakra E aí Se você observar Bloqueios na comunicação Bloqueios de Você falar uma coisa E a pessoa entender outra Dificuldades de interpretação Dificuldades de se comunicar Dificuldades de falar em público Então tudo isso A gente tá mexendo O que? No chakra laringe Então É uma demonstração Que o chakra laringe Precisa ser Equilibrado A cor que vibra Em especial nesse chakra É o azul Tá? E o desequilíbrio Desse chakra Vai trazer o que? Problemas na comunicação Falta de confiança Questão da timidez O isolamento Como a gente comentou Aquele nó na garganta Se você sente muito Nó na garganta Pigarro Sem causa aparente Tá gente? Nó na garganta Pigarro Ele vai sobrecarregar Ele vai sobrecarregar O seu chakra laringe Então se você sentir Então se você sentir Algum desses desequilíbrios Procure observar Procure uma ajuda Para fortalecimento energético Dessa região É como eu sempre falo A gente fortalecer O nosso campo energético A nossa imunidade energética É igual você tomar Vitamina C Todo dia A gente precisa fortalecer As ferramentas Que eu vejo Mais resultado Nesse fortalecimento energético São os florais alquímicos Florais alquimizados Não é qualquer floral Tá gente? Então vamos lá Chakra frontal Então no chakra frontal Ou chakra do terceiro olho Como alguns gostam de comentar É esse chakra aqui Que está localizado Bem entre as nossas sobrancelhas Tá? Está relacionado ao elemento Ar e água Também está muito ligado Ao nosso autoconhecimento A nossa intuição Ao desenvolvimento mental A questão da nossa intelectualidade A nossa concentração Também Foco Imaginação A nossa sabedoria E está muito ligado Aquele azul índigo Que é aquele azul Mais É Um pouco mais forte Né? Mais escuro E o desequilíbrio Gente Do chakra frontal Vai Vai trazer quais sintomas? Vai trazer Dores de cabeça Excessiva Enxaqueca Falta de foco Né? Por exemplo Pesadelos Se você sente Bastante pesadelo Confusão mental Cansaço mental Esquecimentos Né? Arrogância também Pessoas muito arrogantes Acha que não somatiza Somatiza no seu campo mental Tem vários históricos Pode observar Se você tem alguma pessoa Assim na sua família Uma pessoa que era Muito arrogante Em toda a sua Sua trajetória de vida Uma pessoa muito Altiva Muito arrogante Muito petulante Observe se não tem Uma pessoa assim Na velhice Na sua família Se não teve Uma pessoa com Ou Alzheimer Ou Esclerose Ou algum tipo de Debilidade mental Na velhice Então assim Arrogância Intolerância Né? Ideias muito rígidas Pessoa muito resistente Enfim Falta de visão Pensamentos obscuros Falta de fé Gente Tudo isso Quando você não tem fé em você Quando você não tem fé nas coisas Quando você não tem fé no futuro Excesso de pessimismo Tudo isso Causa um desequilíbrio No seu Na sua região frontal Na região Do seu Do seu terceiro olho Que seria o seu equilíbrio mental Nessa região aí Está o seu Chakra frontal E aí o desequilíbrio Vai estar justamente Somatizando Nesse chakra Tá? Tem gente que apresenta o que? Labirintite Tá gente? Labirintite Tonturas Também Pode acontecer Então observe os sintomas Do seu corpo Observe o que está acontecendo Na sua vida Tente associar Comportamentos E situações Da sua vida Aquele sintoma Que está surgindo Porque o nosso corpo Fala E precisamos tratar Não é só tratar O físico Gente É aí que entra A medicina complementar Integrativa Você vai buscar A medicina tradicional Para tratar o físico Mas você também Precisa paralelamente Tratar o campo energético A sua saúde energética Porque senão Vai ser um tratamento Superficial E aí aquele sintoma Tempos depois Vai voltar E aí se você não Trata a raiz Que está lá No seu campo energético Essa raiz Ou no seu inconsciente Se você não tratar Essa raiz Você vai voltar Os sintomas E aí o que acontece A gente fica refém Dos medicamentos Tradicionais Você vai ficando Você vai ficando só Paliativamente Usando aquela medicação Sem tratar A causa Raiz Do problema Você vai só Empurrando Com a barriga Aquele problema Bom Chakra coronário É o último chakra É o chakra Aqui da região Da coroa Tá É Do alto Da cabeça Está localizado No topo Da nossa cabeça Ele está Muito relacionado Gente Olha Os quatro elementos Então assim Sabe aquela serpente Até teve um outro Programa que eu falei Da serpente A serpente Daquele símbolo Da medicina A serpente Do caduceu Então Essa serpente Se você imaginar Essa serpente Tem até um Um texto Que eu publiquei Recentemente No meu blog Que tem algumas imagens Mostrando essa serpente Que vai serpenteando Da base Da nossa coluna Até o alto Da nossa cabeça E essa energia Vai serpenteando Passando pelos nossos Centros de força Indo até a cabeça Quando chega No alto da cabeça Ela se fecha Né Essas duas Essas duas energias Ou essas duas serpentes Elas se fecham E aí se encontra Por isso que No chacra do topo Da cabeça Ou no nosso centro De força coronário Nós temos a força Dos quatro elementos Fogo, terra, água e ar Então é aí Nesse Nesse campo De força Que nós sentimos A nossa espiritualidade Nós temos o poder Da transformação Da auto-transformação Da auto-transmutação É onde está A nossa dimensão Mais espiritual É onde se concentra A nossa compreensão Né A nossa consciência A nossa inspiração Gente Então assim É onde está O nosso poder De cura Da auto-cura É no coronário Tá No chacra do alto Da cabeça A cor que vibra Mais intensamente Que ativa Esse chacra É a cor violeta Então o desequilíbrio Desse chacra Vai trazer o que? Pode trazer o que? Alienação Confusão mental Depressão também Falta de concentração Falta de inspiração Pode trazer Falta de ideais De criatividade Também Então traz Uma série De confusões Assim Pode trazer É Muitos desequilíbrios Tá gente A gente entra aí No campo do desequilíbrio Mental Da esquizofrenia Enfim Tem bastante Que a gente não tem Tempo pra explorar Todos os chacras Aqui de uma forma Profunda Mas foi assim Uma Uma forma de trazer Algumas informações Pra você se auto-avaliar Nossa Será que eu tô com algum desequilíbrio? Por que que eu tô sentindo isso? Por que que eu tô sentindo uma falta de fé? Por que que as coisas na minha vida Eu tô sentindo que não tá muito bem encaixado? Por que que eu não tô me sentindo bem? Não tô me sentindo feliz? São questionamentos que a gente tem que fazer E buscar um aprofundamento Por que que eu tô sentindo a sensação de vazio? Uma sensação de cansaço? Uma falta de força? Tudo isso gente Precisa ser A gente tem que tá fazendo essa auto-análise Diariamente Né? Então Todos os dias Antes de dormir Ou em algum momento do seu dia Faça uma reflexão Observe o seu corpo Observe os sintomas do seu corpo Faça uma correlação Pra você identificar Se o seu campo energético Ou vibracional Está precisando de equilíbrio Tá? E procure Técnicas Mais direcionadas Técnicas realmente Especialistas E profissionais Realmente comprometidos Com a sua saúde integral Com a sua saúde energética Tá? Que realmente Busque o equilíbrio De uma forma É... Realmente coesa Né? E que não... E livre de qualquer É... Má interpretação É uma coisa muito simples Muito prática E muito Direcionada Tá? Então tem uma outra terapia Que eu trabalho Que é a do realinhamento energético Então assim Alguns clientes Até tem me pedido Ai, grava vídeo Falando sobre As cores Que você usa No realinhamento Pra gente tentar Mentalizar em casa É exatamente As cores Que eu falei aqui No programa Tá gente? Então são as cores Dos chakras São as cores Do espectro Do arco-íris Tá? Então se você quiser Harmonizar o seu campo emocional Por exemplo Observe E mentalize A cor verde Se você quer Melhorar A sua concentração O seu foco Mentalize O azul índico Na sua testa E assim sucessivamente Tem vários exercícios Que eu também Recomendo Durante as consultas Tá bom? E quem quiser saber Mais informações Eu estou à disposição Pra gente ir Pro nosso momento Pro nosso Pra nossa mensagem Do dia O que a gente tem Que fazer então Pra harmonizar esses chakras Como eu tenho falado Ao longo do programa Tem várias técnicas Tem várias terapias Eu recomendo As terapias É Que trabalham realmente Florais alquímicos Né? São florais alquimizados Pra equilíbrio Dos quatro elementos Em harmonia Com a natureza Em harmonia Com o nosso Biorritmo natural Tudo em sintonia Com o universo O cosmos Onde assim como Está em cima É como está embaixo Então a alquimia A terapia alquímica Busca esse equilíbrio Global e completo Né? Do nosso De todo o nosso Equilíbrio É Mente É Emoção Né? O emocional O mental O espiritual De uma forma Bem completa E ampla Tá ok? Então vamos Para a nossa Mensagem Luz do dia Trazendo a nossa Reflexão da semana Então pessoal Gostaria que vocês Ovissem essa mensagem Que eu trago Escutem com a voz Do coração Escutem com a voz Do coração Se vocês tiverem Condições De fechar os olhos Né? Feche um pouco Seus olhos E faça uma reflexão Em cima dessa mensagem Mantenha elevado Seu otimismo Na vida Quem possui o coração Cheio de amor Nada teme Arrosta Todos os Vendavais Da vida Arrasta Todos os Vendavais Da vida Com um sorriso Nos lábios Procure amar A todos E a tudo Mesmo aqueles Que o fazem Sofrer E você Se estará Tornando perfeito Como o Pai Celestial Que dá A todos Sem distinção Bons E maus Justos E injustos As mesmas Oportunidades De salvação Então mensagem De hoje Gente Vamos manter O nosso otimismo Já saíram Várias matérias Em relação Ao otimismo Eu vou fazer Um programa Especial Sobre otimismo Sobre pensamento Positivo Sobre Psicologia Positiva Que está muito Em alta No momento Então já tem Vários estudos De muito renome Nas maiores Universidades Do mundo Falando sobre Otimismo Sobre a gente Manter A fé Manter o otimismo Eu faço Uma correlação Com o ensinamento De Jesus Que ensinou Há mais de Dois mil anos Atrás Ele falava A sua fé Te curou O que isso Que quer dizer Quer dizer Que a sua fé É a sua Esperança É a sua Força De vontade É a sua Positividade É você Acreditar Em você Tendo aqui Tendo aqui O trabalho O trabalho Anote 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 aí Meu whatsapp É o 011 Para quem está Fora É Mais 55 011 979 699 9214 Então esse é O whatsapp Ok E para quem E para quem quiser Saber mais Tem o meu blog Meu instagram Meu facebook Minhas redes sociais Tá bom Então muito Obrigada mais uma Vez Por a gente Estar juntos Aqui ouvindo E buscando Esse esclarecimento Em conjunto Agradeço Mais uma vez A sua companhia As pessoas Que estão Mandando mensagem Agradecendo Dizendo que Enfim Quem está se beneficiando Com esse conhecimento Já Para mim Já é uma gratidão Tá Então muita luz Muita paz Profunda E até o nosso Próximo encontro Nosso próximo programa Eu estimo As melhores Vibrações De amor De paz Que estejam com vocês Por toda a semana Um beijo grande No coração A Rádio Transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dias Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Empório Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 É Terapeuta 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 Sabe Terapeuta